Então quer dizer que a Janja, a esposa do Lula, procurou a TV Globo para mostrar o estado de conservação do Palácio do Alvorada após a saída do Bolsonaro e da Michele e mostrou ali sofá rasgado, infiltração, tapete descosturado e outras coisas. É isso? Essa é a fofoca? Ah, eu vou procurar a Globo, o Brasil vai ver! Vai ver o que? O sofá rasgado? Você acha que o brasileiro em dentro de casa está com um sofazinho bonitinho? O pobre que o Lula disse que vai cuidar, vai entregar picanha? A história se repete, na verdade continua. Não tem que acusar Bolsonaro do que acusar? Então é isso, ele deixou o sofá rasgado na Alvorada. Ou será que a Janja esperava abrir os portões do Alvorada e encontrar aquele palácio imperial com objetos banhados a ouro? Lustes ali, nossa, quanto luxo! Requinte, é o requinte que a senhora quer, esperava, está decepcionada. Esse sofá rasgado, eu não sei se está costurado ou não, queria o quê? Que o Bolsonaro chegasse, joga no lixo, compra um novo, afinal de contas tem muito dinheiro do povo aqui para a gente sair gastando com o sofá. Olha, Bolsonaro é o cara mais simples que chegou na presidência. Se a Janja quer luxo, requinte, ela que compre e que o povo esteja ciente, vai ter luxo e riqueza ali. Eu, particularmente, também uso as coisas até o máximo possível. Essa mesa aqui dá para continuar usando. Agora, para mostrar, não, porque aqui é a casa do presidente da república, a mesa está excelente, só por causa dessa pontinha. Veja, Natuza, o prédio físico é tombado. O que a gente está pensando? Que a gente possa também fazer o tombamento das coisas que estão dentro do Alvorada, na parte de baixo, entendeu? Para que não aconteça mais isso das pessoas, do governante chegar, tirar as coisas que são patrimônio mesmo do Estado brasileiro. É tipo assim, o povo vai pagando mesmo, tem que pagar, é isso? Agora, a saída do Bolsonaro está bem diferente da saída do Lula lá em 2010. Se você pesquisar aí como foi, aqueles caminhões com pertences, presentes, Lula levou até materiais indevidos. Muita gente fala que ele até roubou esses materiais e ficou estocado em um galpão com dinheiro de propina da OS. Agora, por que a Janja não aproveita a TV Globo, já que o marido dela prometeu aí fazer uma política para os mais pobres, entregar dinheiro, picanha, etc? Por que não leva a TV Globo lá na casa do pobre? Do eleitor do PT? Para mostrar o estado de conservação? Aproveita e faz a propaganda do governo. Esse pobre agora vai ter dignidade. Agora ele vai comer picanha. E depois volta lá, na casa desse pobre. Móveis novos, costurados, sofá costurado, tudo direitinho. Não é mesmo? Veja que ela está preocupada com a casa dela. Tudo bem, cada um se preocupa com a sua casa. Mas ela é primeira-dama, ela é esposa do cara que se diz pai dos pobres, responsáveis em acabar com a fome no Brasil. Mas não quer mostrar a situação real do pobre. O pobre vendo essas imagens. Até essa mesa, meu irmão. Olha, se eu pego uma mesa dessa, estou precisando. A gente diz, não, se tem um arranhãozinho ali, um descascado, a pontinha, joga fora, joga no lixo. Ou manda reparar, porque tem que estar bonito. Bolsonaro foi o cara mais simples, repito. Tem um rapaz, estava assistindo um vídeo falando sobre esse mesmo assunto, que disse que foi lá no Palácio do Planalto, perdão, do Alvorada, onde o Bolsonaro residiu quatro anos, e conversou com todos os funcionários da casa. E são funcionários fixos, muitos são fixos. Ficam lá por várias gestões. E disseram que, olha, o Bolsonaro foi o presidente que melhor tratou a gente. Como cidadãos, como pessoas, como gente da família, uma maior simplicidade. Bolsonaro mesmo chegou, eu já disse, em público várias vezes, que nem a piscina lhe deixava ligado, quanto os outros governos deixavam lá. Aquela piscina, porque com água quente, para quê? Só para ficar esbanjando? Deixar desligado. Nem está sendo utilizada a piscina, vai ficar lá esquentando a água, gastando energia. Então a janja quer chegar lá para esbanjar, para deixar a piscina ligada, sem utilização, para mostrar que tem. Vejam o café da manhã do Bolsonaro, no Alvorada. É pão com manteiga. Já apareceu várias vezes, alguns biscoitinhos. Imagine o da janja do Lula, aquele banquete. Coisa mais ridícula. Eu acho que isso é um tiro no pé da própria janja. Ela esquece que o pobre está observando isso. Ela esquece que o pobre não tem bons olhos para luxo e riqueza de político, não, de governante, não. Principalmente esses que ficam aí enrolando o pobre. Eu vou fazer por você, eu vou te ajudar, vou tirar da fome, da pobreza, da emprego, etc, etc. E só está ferrando com o nosso país. Nós estamos vendo uma ditadura sendo anunciada. Nós estamos vendo aí as notícias da economia, meu Deus, assustando até o pobre, já. O dólar disparando, a bolsa derretendo. Que é o quê? Felicidade do pobre observar a janja que é requinte, que é luxo, que é sofá novinho. E aí? Na Bolsa de Valores brasileira, a B3 perderam 546 bilhões de reais em valor de mercado desde o fim das eleições. O valor dessa queda é equivalente a quase quatro PECs do Estouro. Aquela proposta aprovada pelo Congresso para possibilitar o pagamento do Bolsa Família e outros programas sociais. Eu acho que o Bolsonaro se preocupou com outras coisas. Muito mais com as casas do povo, mas pobre principalmente, do que com a sua própria. Mas, deixa a janja. É o que ela tem para mostrar, para falar do Bolsonaro. E o Lula não era nem para estar indo morar nesse lugar. A gente sabe que a residência do Lula mesmo, oficial, se tivesse justiça nesse país, seria a cela, a cadeia. Ele era para estar no presídio, como qualquer outro ladrão no país. Mas não, né? A gente sabe o que aconteceu para isso tudo estar acontecendo. Infelizmente. Mas vamos falar aqui, isso é rápido. Uma notícia que me chamou a atenção, a nova ministra do esporte, Ana Moser, ex-atleta, ex-jogadora de vôlei, ela defende a inclusão de atletas trans. Meu Deus. Ela vai começar a botar homem em time de mulher. Sério? Que ela é a favor disso? Segundo ela, claro, mas seguindo os parâmetros da ciência. Mas calma aí, já temos aí os péssimos exemplos de atletas homens que eram fracassados nos esportes masculinos, nos clubes, times, etc. E quando entraram para o feminino, que eles pensam que são mulheres, ou se vestem, e tem lá todas aquelas coisas que eles fazem, e se tornaram os melhores. Principalmente no vôlei. No vôlei virou moda. Homem jogando em time de mulher. Eu acho que isso é uma falta de respeito com as mulheres. Cadê as mulheres aí? As tais feministas. O homem está tomando, tirando o nosso espaço. Vamos deixar eles tirarem o espaço de vocês? Porque a gente sabe o que acontece quando o homem que pensa que é mulher vai jogar em time de mulher. Ainda tem que respeitar como se fosse mulher. Não, que é trans, fez cirurgia, etc. Tomou hormônios, não sei, um monte de coisa. E do outro lado, a mulher que pensa que é homem, por que ela não vai jogar no time masculino? Não, eu quero ser... É a inclusão. Biologicamente sou mulher, mas fiz cirurgia, virei homem. Vou ter que jogar no time do homem. Vai lá. Aí você não tem isso. Não, porque sabe que vai perder. Vai ser a mais fracassada de todas no meio dos homens. É sempre quando tem vantagem. Então, gente, na minha opinião, isso aí é um abuso, é uma afronta contra a mulher. Esse negócio aí, na minha opinião. Tá bom? E o Todes? Daqui a pouco, cadê a inclusão do Todes? Porque o Todes é o cara que não se sente homem nem mulher. Ele é uma coisa ou outra, mas ele acha... O problema já é mental, gente. Mas é a gente que tem que se adequar aos delírios desses seres. E aí vai fiar o Todes aonde? Só tem o masculino e o feminino. Eu não sou nenhum dos dois e eu quero inclusão no atletismo. Eu quero participar do campeonato. E aí? Ah, hoje eu sou mulher. Hoje eu me sinto os dois. Então eu posso estar um tempo em um, um tempo em outro. Ou vamos criar um time para quem não é nada, nem isso. Nenhum, nem outro. Olha a loucura. Tá bom? Vou até parar de falar porque tem gente que pode não entender. Esse é o governo Lula, o governo da destruição, como eu disse no vídeo de ontem. O governo não vem para destruir só uma coisa, só a economia, não. É para destruir tudo. Destruir a economia, destruir a família, destruir o português, falamos do Todes, destruir o esporte, destruir tudo. E isso está dentro de uma agenda aí de esquerda que a gente conhece bem. Tá certo? Então é isso. É lamentável. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. A gente volta em breve com um vídeo novo. Meu nome é Bruno Jonsen, comunismo aqui não. E vamos nessa.